Como funciona isso aqui, vocês não me perguntem. Parece uma reta, né? Moto o que? Moto? Moto. Moto, 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 moto. Que moto? Moto que esse bagulho de carro não dá dano não. Mas escolhe logo aí, fi. Não, pode demorar um pouquinho mais. Segura aí. Ai, mas na última corrida eu voltei ao normal. Antes eu cheguei pro terceiro duas vezes, porra. É, vamos de blazer todo mundo? Apostinho, hein? Agora eu ganho essa porra aqui. Vamos de blazer. Se tu for, tu vai de blazer, maluco. É. 2.500, vamo lá. 2.500, vou até botar 2.500 aqui. Botei também, hein, tá? 2.000. 2.000 que eu botei, entendeu? Nem apostei. Achei que tá meu dinheiro. 500 eu dou de troco. Eu botei zero, viada. 500, 500 eu dou de troco pro cara quando vou assaltar a loja dele. Passa dinheiro, toma 500 de troco aí. Eu nem apostei, viada. Vou apostar. Sei que vou ficar em último. É o Colombo, citando. Vai direita aqui, véi. Tô vendo alguém ali na esquerda ali errando o caminho ali de vermelho. É o Hayashi. Vermelho não. Mano é colher, cara. A gente tá de moto, cara. Ai, o caminhão. Quase que ele me fecha, véi. Ainda bem que não precisa pegar o checkpoint. Valeu, falou. Nossa. Viu a filha da putagem, né? Tu viu a filha da putagem, né? Tu viu, né? Como o cara é babaca. Tu viu, né, cara? Que cara otário, véi. Filha da puta, eu fiquei muito pra trás, véi. O Colombo é muito otário, véi. Eu sou otário, véi. Qual é, Jeff? Isso foi muito sem querer. Ele acabou de chamar o Colombo de otário e me fode. Isso foi muito sem querer. Ah, olha esse carro me fudendo, véi. Eu fiquei muito pra trás. Eu só não entendi até agora porque ia sair a corrida do Mario, mas... Colombo, com o Matheus que lutar. Acho que Mario foi quem fez a pista, na moral. Colombo, eu tô... Eu não te interessa a moto que eu tô. Não é personalizado porque eu desativei. Porra, ele tá correndo, ele tá correndo pra caralho. Faz sujinha, faz sujinha isso. Caralho, só 7 passou. Qual é? Qual foi? Não toca em mim não. Porra. Aí, ó. Aí, ó. Você não fez isso. Bateu. Eu morri também. Eu morri também. Você é muito babaca. Por que você não foi pra direita? Você não tá vendo caminhão ali, véi. Mas então você veio bater em mim, cara, porra. Eu precisava direita, né? Caralho, véi. Eu morri também. Eu fiz uma puta corrida de recuperação. Só 7 vai ganhar. Só porque ele não apostou nada, ele vai ganhar, véi. Só porque eu não... Vai adquirir. Se bem que o Colombo tá aqui já. Deixa ele ganhar não, véi. Tentando colonizar aqui, ó. Eu tô em quarto, velho. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Ah, e bati também. Nossa, eu tava... Pode. Acredito. Vai ficar em último. Só porque eu não apostei, eu vou ganhar, hein. Vai ficar em último quê? Caralho, tu tá em último. Que delícia. Eu morri, véi. Pode. Valeu, falou. Valeu. Falou. Valeu. Falou. Acredito. Tá acontecendo alguma coisa aqui, véi. Me lambe. Me lambe. Caralho. Ah, não dá não. Vocês são muito noob mesmo, véi. É a primeira corrida que eu vejo ele ganhar. Tá que pariu, véi. Caralho, Rayastro. Primeiro anual que eu já ganhei, já. Não vem coisa de primeira, não. Eu te fudido. Eu tinha nem duas. Desde o primeiro toque, Rayastro. Fui fazer a curva já tocando em mim. Eu falei, eu não me toca não. Era só você ir pra direita. Não, não. Eu tava na direita. Não, não. Eu tava na direita. Você tava no meio da pista. Você tinha que ir mais. Ué. Voltou e você. Você queria que eu subisse o canteiro. Você queria que eu subisse o canteiro. Você tava no meio da pista. Seguinte. O melhor campeão do mundo do mundo. Motherfucker. Nossa. Ele vai ficar em primeiro. Eu tava na direita. Eu tava na direita da pista. Você tava no meio da pista. Aí você teve a ideia genial de jogar a moto pra direita. Cara. Se eu. Se eu. Cara. Cara. Eu tinha que ir pra direita. Não. Você não tá entendendo. Se eu não fizesse nada. Você ia me jogar no canteiro, véi. Porra. Eu tive que segurar minha moto, cara. Eu só segurei minha moto. Você bateu nela e voltou no caminhão. E você foi pra esquerda por que que você foi pra esquerda? Eu venci. Eu não fui pra esquerda. Tanto que eu morri pra esquerda. Olha aí. Você me jogou no canteiro. Eu morri. Desculpa. Eu morri. Eu fui pro canteiro e morri. Você não tá entendendo isso. Os dois tão brigando ainda. Não. Deixa eu se ligar no caminhão, véi. Não bati no caminhão, não. Eu bati fora da pista. Eu fui pro canteiro, véi. Eu subi o canteiro e chavei o poste, véi. Tá puto. Tá puto. O Jeff me fodeu duas vezes nessa bó. Tá puto. O cara me fode e quer que eu vá sozinho. Deve ser, Jeff. Deve ser, Jeff. Ah, no vídeo aí você vai ver. Você vai me honrar aqui. Você me fodeu. Que mês eu ganhei a corrida? Nada que você não merece, Jeff. Tá bom. Pô, fica quieto. Você não tá no server, não, ó. Vamo, vamo. Comece tudo de novo aí. Agora vamo só de moto, vai. Sem negócio de carro. Vai, só moto, só moto, vai.